Você clica, lê e não faz mais nada, só recebe. Está pronto, você aceita e o link está escrito. A Web.0 é o que nós estamos trabalhando hoje. Nós somos autores do que nós fazemos. Então são os textos colaborativos da UIC-Cemad, que a gente usa, da UIC, que você pode ir lá e interferir e responder os fóruns, as redes sociais, Facebook, Word, LinkedIn e assim por diante. Você interage com a internet. Você pode ser autor de uma atividade e você está deixando ela online e outra pessoa vira e colabora. Pode modificar, pode acrescentar e pode comentar. Então a Web.0 nada mais é do que a leitura. Você abre a página, lê e está pronto. A Web.0 não, você cria. Você se torna autora, é interativa. Você participa. Então o que nós temos aqui? A oficina do seguro da Web.0. Então está sendo ministrada todos os professores e técnicos da escola, que todos podem participar. A ministrante aqui no caso sou eu, sou a tutora da oficina para vocês. Por que eu estou falando tutora? Por quê? Isso faz parte da meu TCC, da sala de informática. Então para quem acha que a gente não está ali só olhando vocês e dando aula, não, nós estamos em um curso durante esse ano todinho. E isso aqui faz parte do tema. E aí eles deram essa proposta de quê? Não só divulgar a oficina, mas sim que o professor tenha esse feedback. Então vocês vão também estar produzindo e recebendo um certificado para estar participando. E provavelmente certificar de 20 horas aulas para o próximo concurso. Na área de tecnologia é uma pontuação excelente. E aí, visando uma educação focada, não somente em conteúdos, mas no desenvolvimento das competências e das habilidades no uso dos recursos tecnológicos da Web.0. Então a gente vai estar focando essas competências e essas habilidades. Então todas as atividades...